e aí e aí nem que volte cheque é pau mais um vídeo no canal isso galera é o seguinte mano hoje eu instalei uma churrasqueira na minha bicicleta velho olha isso aqui mano isso aqui é o álcool velho acabei de comprar aqui no mercado olha a bike mano instalei uma churrasqueira aqui na bike isso quer dizer o que galera quer dizer que não vamos meter um churrasco na bike nem que volte cheque deixa o like aí se inscreve no canal galera que é pau mano galera comprei também um pastelzinho ó que eu vi um cara ali pedindo comida e nós vamos dar para ele um pastelzinho então beleza vamos meter macho aqui na bike eu vou lá na pracinha para nós tá acendendo essa churrasqueira aí beleza vamos lá tacar fogo nessa churrasqueira aí mano vai rolar o churrasco hoje nem que volte cheque isso nossa vamos tacar fogo não tem essa comigo mano mano vi um cara ali pedindo comida aqui vou dar vou dar comida para ele né cara não tem o que fazer é isso aí e aí mano beleza como é que tá ou peguei um pastelzinho ali pra ti é nóis como é que tá aí tudo certo ou tamo junto né tu dorme aonde pô lá na praça lá na praça vez quanto eu tô lá então vamos conversando então valeu é nóis isso galera galera vamos ali na praça começar o vídeo fazer esse churrasco que nem que volte cheque mano fortaleci o fera aí no pastel tava morrendo da fome né não tem o que fazer tava lá pedindo comida lá com uma placa mano pastelzinho aí tava na promoção tava 4 real pessoal fortalece no pics do torto aí eu vou ajudar galera beleza tamo junto vamos lá na praça galera já cheguei aqui na praça olha como é que ficou a bike mano tá aqui ó tá liguicinha tá aqui tirado o pacote mano altozinho aqui ó mano tudo com o dinheiro de vocês aí do pix galera ó nove pila liguicinha alto tá aí a faca a grelha mas vamos tocar fogo aqui primeiro né esse pega esse fogo aqui tem que volte esse ferro aqui ó mano é hoje galera é hoje que nós vamos meter marcha aqui ó mano tá aqui ó mano mano eu tô todo enrolado para fazer essas gravação né cara foda pegar o isqueiro abri esse álcool ver se esse álcool pega fogo né mano e agora para nós tocar fogo lá e isso vem que volte cheque pegou ihuuu mano ou vai rolar churrascaria churrasquinho na bike galera vem que volte cheque isso ó boto tira a mão da câmera seu animal é pau galera esperar o fogo acender aí já vou tirar as línguicinha aqui vou fazer só três tá ligado fazer só mais três linguiças só para tomar um café da manhã mesmo é só para tomar um café da manhã mesmo e pau né e vamos esperar o fogo pegar aí galera galera metei álcool aqui porque pau né esse fogo aí vai ter que arder aí mano tomara que não queime os bagulho aqui da bike velho já tá pegando fogo na bike mano puta que pariu velho daí fudeu né passa pegar fogo na bike já era velho mas agora eu acho que o fogo já pegou mano vamos meter a linguiça eu vou pegar só umas três velho e hoje não vamos fazer muita não oi isso aqui enche a barriga tu é louco filhos a tris limitinha caluma já está furado aqui ó oh meias e páu esperar o fogo aqui vamos acelerar meter насколько a sua bike aqui galera o fogo aqui tá torando ó fogo tornando vou esconder a faca aqui ó, isso, escondi a faca, mano, olha só a linguiçinha galera, no ponto, vamos meter em cima do fogo, churrascão na baixa galera, nem que volte cheque, vamos meter marcha, é pau né, vamos meter churrasco na baixa ou não vamos galera, mano, não tô nem aí galera, mano, tomara que a imagem da GoPro aí fique boa, vou baixar um pouquinho, baixar um pouquinho a GoPro aqui, pra ver se nós conseguimos ver o churrasco né galera, vamos dar uma banda no centro fazendo churrasquinho na baixa, agora que é a hora da verdade, esse é o segredo não vai cair né, hum, me velho, mano, nós temos uma bike com churrasqueira velho, vai ser um louco, olha só, isso, pega essa bike aí galera, vem que volte cheque, vamos meter marcha, mano, tem que cuidar velho, se cair essa linguiçinha aí já era, nossa nossa senhora, muito buraco velho, tem que ir devagarinho, meu Deus do céu, nossa senhora velho, tá louco, vamos ter que ir devagarote galera, Jesus amado, ô se cair vai ser feio de ver, não tá pegando o freio mano, ihuuu, dê 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 dê, vem que parte é cheque, é pau, mano churrasquinho na bike velho, pega essa galera, pega esse churras mano, ô quanto mais rápido, o fogo acende mano, vocês são louco velho, olha aí, mano, vamos entrar no calçadão, isso, velho, vamos passar um calçadão, vem que volte cheque, meu Deus do céu, se cair essa linguiçinha aqui, ihuuu, é pau, mano, tosse, tá quente pra caramba já velho, tu é louco, mano, na faca nem vou usar mano, pra fazer esse churrasco, é pau mano, churrasquinho na bike né, pega galera, churrascão na bike aí, não sei se tá pegando na GoPro, tomara que esteja pegando, ai, 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 meu Deus do céu, agora foi, agora vai cair tudo, tu é louco, isso, nossa, tô morrendo da fome mano, já levantou o cheirinho, churrasquinho na bike velho, não tem essa, ai, meu Deus do céu, caiu a linguiça, nossa senhora, tem que ir devagar, meu Deus cara, ficou bom essa churrasqueirinha, vou falar pra vocês galera, ó, mas ficou top, opa, mano, quem quiser um churrasquinho na bike, é só chegar galera, só chegar que tá rolando, uhuuu, churrasquinho na bike, vai te cheque, mano do céu velho, ô, olha isso aqui velho, churrasquinho na bike galera, é churrasquinho na bike ou não é, isso, mano, vamos meter macho que eu tô morrendo da fome, ai, meu Deus do céu, sai da frente cara, sai da frente que eu tô fazendo churrasco, ai, se cair agora já é, puta que pariu, tem que parar mano, tem que botar, tem que botar a GoPro na cabeça mano, nossa, o negócio tá pegando fogo aqui ó, Jesus amado velho, tá louco, meu Deus do céu, uhuuu, vamos meter macho aí galera, nem que o artista, galera, o pau tá pegando aqui velho, movimento aqui no centro, churrasquinho fera, tá rolando churrasquinho aqui né, não tem o que nós fazer hoje, é isso aí, mano, churrasquinho tá pegando aí na bike, olha só velho, e é pau velho, tamo aqui no centro, pode vir mano, pode passar, pode passar, pode passar que eu vou demorar, pode vir, uhuuu, não tá calipalmando se eu passo na frente do carro e caio uma linguiça dessa velho, tu é louco, meu Deus do céu, é pau gás, oh vamos meter macho com churrasquinho tal bicho, uhuuu, é pau, não, ih que bom, tá movendo da fome velho, mas não tá sendo sanguíça velho, será que apagou fogo? não fome, tá torando, ia isso aí, mano, meter macho, meter macho que não tem galho né, ai meu Deus do céu vai cair ali, Puxa merda, caiu uma limita no fogo Beijos amados Olha, agora vamos pegar essa desse dono aqui Agora fodeu O fogo tá atorando, galera, ali ó Fogo tá pau, hein Não tem essa Meu Deus do céu, agora não vamos se matar Jesus amado, galera Nossa, o fogo acendeu Nossa, agora caiu Caiu uma limita dentro, cara Meu Deus do céu, caiu a outra Puta que pariu, mano, segura Uhul Tá rolando churrasco, velho Nossa, meu Deus do céu Caiu tudo dentro do fogo, galera, e agora? Puta que pariu, vai queimar a GoPro Vamos parar pra juntar Tu é louco, velho Meu Deus, cara Perdi uma linguiça Ah, não acredito, velho Puta que pariu, velho Nossa Ai, 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 tá quente pra caralho, velho Nossa, tá louco Uhul Vamos dar, mano Vamos meter macho aqui Que eu tô com fome Isso Velho, vou comer esse churrasquinho Acho que lá na beira do rio Não tem o que fazer Vou pegar o pé na cabeça Mano O pessoal tá me olhando Tá achando que eu sou meio louco da cabeça Mas agora Mano, nós temos um canal no YouTube Pra alimentar, né Isso Meu Deus do céu Caiu outra linguiça de novo Ai, ai, ai Pegar a faca Uhul Não tem essa, mano Aqui é pau Meu Deus do céu Ô, mano Tinha que ter um Um espeto, cara Que daí as linguiças iam cair, tá ligado Mano, o fogo tá atorando, velho Bah, não vai dar de eu ir na beira do rio, galera É estrada de chão, velho Tem que continuar no asfalto, tá ligado Ô, se eu for na estrada de chão Vai cair toda essa linguiça aqui Jesus amado, velho Nossa, caiu uma de novo Ô, torto Mas também é muito tanso, né Daqui a pouco vai comer só carvão Ihuuu Vamos meter em marcha Mano, tô morrendo da fome, velho Vamos parar ali na frente Pra nós dar uma conferida Mas o fogo tá comendo É, galera Não é fácil, né, mano Chugasquinho na bike Mas é o que tem pra hoje Ihuuu Que é o chugasquinho, galera É pau Deu dois toques, eu já vendo uma linguiça Não tem essa Vou parar aqui na sombra, peraí Ah, senhora Ô, tá muito quente aqui, galera Calorão tá batendo Aí Calorão tá, pão Tá estourando aí Solzão, né Fazia tempo que não dava sol, galera Só chuva, tá ligado Peraí que tem um solzinho aí pra Ai, 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 vai cair a linguiça Ui, vai cair Mano, eu queria vir aqui nessa árvore aí Vamos ver se eu falo Não faço tempo aí Agora caiu a casa Segura, torto Cuidado Meu Deus do céu Caiu a linguiça Puta, pariu, caiu a linguiça Corre, mano Os carros Caiu a linguiça ali dentro Meu Deus do céu Sai daqui, cara Escalada aqui é perigosa Que isso, amado Ô, tu é louco, velho Tu é louco meter um churrasquinho Na bike Desse jeito Ô, mano Vi a bruxa, tá Pensei que nós ia perder o churrasco todo Ô, caiu uma linguiça, velho Puta merda Ô, já tá boa, hein Vou falar pra vocês Tá quente, mano Nossa, tá fervendo Meu Deus, mas tá quente Nossa Paca aí a minha boca Olha a bike, mano O que vocês acharam, galera? Churrasquinho na bike, hein? Dá uma linguiça caiu lá dentro de novo Ô, torto Mas tu é maneta, né, velho Deixa eu a linguiça cair Putas Vamos deixar dar mais uma assadinha, na verdade Não tá tão boa ainda Ali, ó Vai lá, vai Ihuuu Churrasquinho na bike, galera Negra e volta o cheque Galera, quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal, beleza? Nós estamos rumo a 20 mil inscritos, galera Quando nós conseguirmos 20 mil inscritos Nós vamos fazer uma coisa secreta aí no cabelo Que eu não vou nem falar pra vocês Pra não dar spoiler, beleza? Ihuuu Pique na descrição Deixa o like Se inscreve no canal É lá, valeu Tchau 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 Tchau